E aí, torcida tricolor, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e você está aqui no Hora do Flu, muito bom ter a sua presença aqui, e sim, né, a gente sabe, rapaz, faltam apenas dois reforços a serem apresentados, os dois estão apalavrados com o Fluminense, mas hoje vou te falar aqui quando que o Germancano será anunciado, e também vamos falar de Cristiano porque saiu notícia do jogador, tá bom? Porque a galera está pensando, né, gente, o que aconteceu? Cristiano ainda não foi anunciado, né, mas vamos aqui te atualizar também, e tinha uma informação que eu particularmente não sabia sobre Cristiano, e vou trazer para você, beleza? Não esqueça de deixar o gostei, tá? Ativar o sininho tricolor, porque é muito importante, a minha voz está diferente, porque eu estou gripado, tá? Essa noite foi difícil, tive até um pouco de febre, mas está tudo bem, rapaz, o seu amigo aqui está bem, mas ajude aí a alcançarmos a meta de 40 mil inscritos, rapaz, é verdade, né? 40 mil inscritos, olha que coisa boa, já estamos aí com 39 mil e 500, então ajude seu amigo aí, vambora? Galera, antes de falar de Germancano, tá? Parece que tem a data certinha de quando o jogador vai ser anunciado, né? Vamos falar de Cristiano, cara, a notícia aqui do GloboSport.com, dizendo que, à espera do anúncio oficial, Cristiano adapta treinos enquanto não se apresenta ao Fluminense, tá? Vai dizer que o lateral tem feito exercícios na praia e tenta diminuir o prejuízo de perder o início da pré-temporada. Sabe o que eu achei engraçado? Tipo, o Cristiano está tudo certo, tá? Já até assinou contrato, já está palavrado com o Fluminense, por que ele não treina junto com a galera e depois é anunciado? A gente já viu diversos casos assim no próprio Fluminense, do jogador que já estava treinando no CT Carlos Castilho com o pessoal e só depois foi anunciado, né? Esperando alguns documentos. No caso do Cristiano, a gente até trouxe pra vocês, é que ele está esperando uma documentação lá do Sheriff que ainda não chegou. Talvez o fato do Cristiano já não estar lá no CT Carlos Castilho ou ainda não estar lá, é que pode melar isso. Bom, isso aqui é meu achismo, tá, pessoal? Porque se o jogador já assinou, já está certo em jogar com o Fluminense, o Fluminense já fez o acordo com todo mundo, por que ele já não treina? E depois é apresentado oficialmente, né? Achei estranho. Vai dizer que o jogador, inclusive, já teve o CT Carlos Castilho e conheceu a instalação local, mas por enquanto não pôde começar a pré-temporada junto com seus futuros companheiros. Ainda faltam documentos por parte da equipe europeia para o tricolor conseguir concluir a transição, tá bom? A contratação e registrar o atleta, né? Mas mesmo assim, cara, pra treinar lá não precisa de registro, precisa de registro pra jogar. Mas eu não estou entendendo, não. Mas vamos lá, vamos esperar, né? Mas eu acho que não tem de onde fugir, não. O Cristiano vai jogar na Fluminense. Outra coisa que eu falei pra vocês que tem uma informação aqui sobre o Cristiano que eu não sabia, é que o Globo Esporte.com trouxe uma notícia e uma informação que o Cristiano, ele vai perder o começo do Carioca, né? Pra você que não viu, ontem a gente trouxe a informação, né? A notícia que o Carioca pro Fluminense começa no dia 27. É o dia que o Fluminense estreia, né? Na quinta-feira. Só que a janela internacional, né? Que no caso o Cristiano tá vindo da Moldávia, só abre no dia 1º. Então o Cristiano só pode jogar, né? Depois do dia 1º de fevereiro. Isso eu particularmente não sabia, tá gente? Então é isso. Cristiano, tá na praia, tá ali treinando sozinho, tá ali pra não perder o físico, tá pessoal? Enquanto, espero essa documentação do xerife ainda da Moldávia pro Fluminense anunciar o jogador, tá meus amigos? Então é isso. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer e olha... E eu achei que o caso do Natan era novela, mas o caso do Cristiano tá demais, meu Deus do céu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vai fazer o L, meu filho? É, rapaz. Germancano já está no Rio de Janeiro. Traz a informação aqui no GloboSport.com falando que Germancano faz exames médicos nesta manhã desta quinta-feira para assinar com o Fluminense. Então, a notícia é o seguinte. A gente sabia, né, que o Germancano estaria vindo ontem para o Fluminense, só que aqui vai dizer o seguinte, que a expectativa é que o anúncio oficial seja feito nesta sexta-feira. Então, o que a gente consegue aqui é que Germancano deve ser anunciado não hoje, mas amanhã. Hoje ele vai lá fazer os exames físicos. Se tiver tudo bem com o Germancano fisicamente, algo que eu acredito que está, né, pessoal, tiver tudo bem, ele vai ser anunciado na sexta-feira, né? Mais conhecida também como amanhã, se você estiver assistindo desse vídeo na quinta, tá bom? Então, essas são as informações. O Cristiano está na praia lutando para manter o seu físico, enquanto essa documentação do xerife não chega. E Germancano já chegou e agora deve estar fazendo exames lá no CT Carlos Castilho. Mas o anúncio deve ficar para amanhã, sexta-feira, beleza? Eu sou o Tiago Ferreira e esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá? Instagram, Twitter e nossa meta de 40 mil inscritos. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.